Vamos falar agora do Lira mordendo e assoprando o governo Lula, ele que falou que o ministro Padilha era um desafeto pessoal, que não gostava dele mesmo, agora disse que não tem problema em falar e assumir os erros dele e que ele se expressou mal, que ele não era, portanto, adequadamente, não era adequado ele chamar o Padilha de desafeto pessoal ou incompetente, mas ele continua dizendo que o governo atual tem problemas de articulação com a Câmara, quer dizer, ele afaga de um lado e do outro lado dá mais uma porretada, justamente como diz a matéria. O que você está achando? Você acha que, para quem está assistindo, Oliveira, esse tipo de ruído, esse tipo de negociação nem sempre fluida entre o governo e Congresso, é parte? É assim mesmo? É, às vezes, o Congresso vendendo dificuldade para depois negociar uma facilidade? Ou realmente está truncado a comunicação do governo com o Congresso? Acho que é tudo isso, está truncado a comunicação do governo com o Congresso e faz parte do jogo. Na época em que eu trabalhava na Câmara, lá no início dos anos 40, o Chico Lencar falava um negócio que ele repete até hoje, que aquela é a casa do dissenso. E isso é importante que a gente entenda. Ali estão representados vários interesses nacionais e você tem, obviamente, você não tem que ter consciência em coisa nenhuma. Você vai puxando de um lado, amarrando aqui, mudando ali, até achar um lugar onde todo mundo se dá mal da mesma forma, como eu costumo dizer. Onde você consegue adequar ali os interesses da melhor forma possível para cada um, quem tem mais força leva um pouquinho mais, quem tem mais representação leva um pouquinho mais, porque em tese estão ali representados os brasileiros. Então, o Lira, obviamente, está de olho também na eleição para a presidente da Câmara do ano que vem, sabe que não é uma boa estar contra a máquina do governo, embora isso não impeça a eleição de desafetos do governo, que a gente vai lembrar aí do Severino Cavalcante, o rei do baixo clero, o Eduardo Cunha e o Lira também tem força, provavelmente, se vier até esse embate. Mas ele, como já é um... eu não sei se pode usar essa expressão, mas como é um camarada que já está há muito tempo no jogo, ele entende que é melhor se houver algum consenso. É óbvio que não tem volta o relacionamento dele com o Padilha, ele chamou o Padilha com todas as letras de incompetente e dizia que o Padilha estava plantando notícias contra ele lá, isso atrapalhou um pouco o governo, mas, por exemplo, a aprovação do PERS ontem, em votação simbólica, sem problema nenhum, que é aquela coisa dos parlamentares que foram favoráveis ao texto do projeto, permaneçam como estão, aprovado. Se ninguém começar a gritar e balançar o braço lá, está aprovado. Mostra que o Lira está, sim, trabalhando de uma forma a conseguir adequar os interesses do governo aos interesses da Câmara, aos interesses pessoais dele e aos interesses daqueles que ele representa. Então, assim, de certa forma, ele sinalizou para o governo, olha, isso aqui não está legal, está ruim demais desse jeito. Se for assim, a gente vai começar a revidar aqui. O governo balançou, o Lula chegou a provocar um pouquinho mais, agora o Padilha vai ficar mais tempo, que é só para incomodar, mas recuou e colocou Rui Costa, Haddad, Alckmin, que agora imita o Papaléguas por aí, para fazer esse meio de campo e parece que as coisas têm andado. Obrigado. 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 Obrigado.